Fala São Paulino, fala São Paulino, fala você ser humano assistindo esse canal Parece que eu só apareço na hora ruim, mas eu juro que não é isso Bom, nessa quarta a gente tem São Paulo e Inter que muita gente tá tratando como se fosse a final do Brasileirão Se for, a gente tá muito fodido Não porque o Inter é um time maço, até porque eu acho o Inter um time do mesmo nível, se não um pouco inferior ao São Paulo Os homens, a escalação inicial Porque banco a gente já viu que o São Paulo não tem, se for pra gente depender de carneiro e treles no segundo tempo São esforçados? São! Parecem melhores que o Pablo? Parecem, mas a gente sabe que não é O Pablo parece, desde que foi contratado pelo São Paulo, vive uma eterna maldição Praga de Atleticano, pelo visto, pega Mais uma vez, na entrevista coletiva, a gente viu o Fernando Diniz sair em defesa do Daniel Alves Porque ele é o único que cria, ele é o único que tenta E ele é meu chefe, e ele que mandou me contratar Deixar bem claro, já pedi perdão ao Fernando Diniz O Diniz faz um ótimo trabalho no Campeonato Brasileiro De verdade, deu cara pro time, bancou os moleques Bancou o Igor Gomes, bancou o Gabriel Sara Gabriel Sara é esse que ele que descobriu Tentou o Brenner na nova função Ele que trouxe o Luciano Diniz, você faz um ótimo Brasileirão Mas não dá pra você passar pano pro Daniel Alves eternamente O Daniel Alves jogou bem Porém, quando ele jogar mal, você tira Igual qualquer outro jogador Não vai com medo, a torcida vai com você O Daniel Alves ganha o salário astronômico Ele pra ele ajoelhar no milharal Tentar fazer gol de todo jeito E a gente viu aí, quando o Atlético Paralense Perdeu bola pra cacete, não jogou absolutamente nada Quando o jogador tiver mal, você tira ele É simples E uma coisa é certa Já deu pra perceber que esse time é um com o Luciano E o outro totalmente diferente Sem o Luciano É o São Paulo que perdeu com o Mirassol É o São Paulo que fazia uma campanha medíocre Até então no Campeonato Brasileiro Fazia uma campanha comum Moriga não é por libertadores Sem o Luciano a gente seria um Fluminense Bom jogo, mau jogo E a gente já sei isso aí Uma hora é goleado Uma hora faz um jogo bom E a gente ia ser um Fluminense nesse campeonato Não ia brigar pra não cair Acho que não Porém, com jogadores ganhando um milhão E se brigar com o Libertadores É prova de que vocês são fracassados Eu queria muito ter comentado essa época aí do sucesso Essa época aí que as coisas estavam dando certo Porém, eu não tive como gravar Eu não tive como trazer conteúdo pra vocês Agora eu finalmente tenho como voltar Eu tenho ideias ótimas pra iniciar E reiniciar, na verdade, os trabalhos do Tricolor em Pauta Quando voltar o público nos estádios Eu quero muito todo jogo no Morumbi Estar presente e produzir conteúdo Fazer vlogs no estádio Ainda fala vlogs, tá? Foto um bagulho de tio já Ai, pera, deu calor Minha nossa Salve Coca-Cola Mas não basta pra nós Se fosse mandar O último vídeo que eu trouxe pra vocês foi em novembro ou outubro Se não me engano Mas eu prometo que isso não vai acontecer novamente Toda semana aí Se não der pra trazer os pós-jogos Os pós-jogos não Se não der pra trazer os pós-jogos Eu prometo que pelo menos um vídeo por semana Um resumão da semana Eu com certeza vou trazer pra vocês Claro, eu não gosto Não sei se já tá claro Mas eu não gosto de fazer pre-jogo Igual eu tô fazendo isso contra o Inter Eu não vou trazer escalação Trazer esse tipo de coisa Que vocês podem achar no clube de esporte Onde vocês quiserem Porém, contra o Inter O Inter se perder O Inter assumir a liderança Não pode dar adeus ao Brasileiro Porque ainda tem mais 11 rodadas Mas moralmente Esse time vai cair E a gente sabe que o São Paulo Nos últimos anos Quando entra numa onda de fracasso É um fracasso atrás do outro Viram caminho sem volta A gente viu diversas vezes isso Em 2017 O São Paulo Entrou num caminho de fracasso Que só o Hernanes Hernanes no modo super saiyardinho Conseguiu tirar de lá Então A nossa sorte foi que Atlético Mineiro e Flamengo Pipocaram muito Porém o Inter Veio numa Veio numa levada Veio numa crescida Mesmo eu chamo o time do Inter Um time comum Com um outro destaque muito bom Um deles o Thiago Galhardo Tem bons jogadores no Inter Porém Talvez um começou De um campeonato bom Com o Eduardo Cudê Aí veio o Abel Foi eliminado a Libertadores Mesmo ele Passando pano Pra todos os jogadores do Inter Mas enfim Foi eliminado Por um Boca Que foi goleado Amassado Destruído pelo Santos Então o Inter É um time comum O problema é que o São Paulo Tá conseguindo Perder o campeonato Pra ele mesmo Deu aquela merda Do Diniz com o Tietê Que o Diniz Tem que tomar cuidado Com essas coisas Essas coisas Perdem campeonato Ainda mais com a mídia Com a imprensa Que é totalmente Contra o São Paulo E todo mundo sabe disso Não é interessante Pra mídia ver o São Paulo Campeão Vocês estão ligados Então discorde Mas aí eu discordo Eu só discordo Mas eu discordo Eu discordo Bom É basicamente isso Esse é o retorno No tripulou em pauta Esse ano Que assim que todo mundo For vacinado Todo mundo virar Jacaré rodão Vai ter vídeo novamente O cenário Tá sendo reformulado De novo Pela terceira vez Tem nem 20 vídeos O canal tá sendo reformulado Pela terceira vez O cenário Tô tentando montar outro aqui Pra ficar Um pra lives E um pra vídeos Fazer a parede Do ingresso Que vocês não tão conseguindo ver Porque eu tô ainda gravando No modo No modo que dá Mas enfim Eu quero muito voltar A trazer coisas pra vocês Se você gostou desse vídeo Dá like aqui embaixo Se inscreve Vai ter conteúdo Pra cacete No tripulou em pauta Em 2021 E uma coisa Se perder contra o Inter Esquece o campeonato brasileiro A gente pode terminar Em segundo Terceiro Pegar uma Libertadores Mas não Perder contra o Inter É moralmente Perder o campeonato brasileiro E moralmente A gente já viu Que o São Paulo Se abala facilmente Se empatar Ainda embrulha o campeonato Dá uma embrulhada O problema é que agora Os outros times Estão sabendo Marcar o São Paulo Estão sabendo Jogar contra o São Paulo O Sainz Sabe dar essa saidinha Dá essa pressão Consegue roubar a bola Em dois, três toques Tá na área E tem sido letal O Santos fez isso O Red Bull Bragantino Fez isso Com a maior das perfeições Mostrou pro São Paulo O Grêmio não O Grêmio só veio Pra se defender Aqui na Copa do Brasil Tô lembrando das coisas Que eu queria ter falado Nos vídeos Que eu não fiz O Grêmio só veio Que possa se defender O Grêmio veio covarde Aí ele tentou O direito deles E era com o regulamento Embaixo do braço Era que o São Paulo Ter liquidado a partida lá Mas enfim Se o Luciano voltar É um puta de um reforço Muda sim o time de patamar Porém O que nos resta É esperar Torcer Não desistir Em hipótese alguma Mesmo perdendo contra o Inter Não pode desistir Mas tem que tomar cuidado Pra essa moral Não abalar de veio do time Abraço 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 Abraço